Oi, designers e criativos! Sejam bem-vindos a mais um episódio da minissérie Criando IDV, dessa vez o sexto episódio. Se você ainda não viu os outros episódios, eu te aconselho assisti-los, pois eles fazem parte de uma sequência e são importantes de serem assistidos na sequência mesmo para que você consiga compreender todo o processo criativo. Então vai lá assistir caso você não tenha ainda visto e se você já viu, recapitulando aqui para vocês o que aconteceu no último episódio, a gente fez a construção de um novo conceito para o bichinado, pois aquele primeiro conceito eu abandonei a ideia, ressignifiquei um pouco. Então nós vamos hoje partir para a parte que eu mais gosto particularmente, uma das que eu mais gosto, que é a construção do símbolo do logotipo. Então hoje nós vamos construir esse leopardo aí e eu tô muito ansiosa para ver como que ele vai ficar no final, pois desenhar um animal é sempre um desafio e não importa quem seja. Eu mesma tenho bastante dificuldade na construção de símbolos de animais, mas eu vou mostrar para vocês que mesmo sem saber desenhar, eu consegui construir um símbolo muito massa. A primeira coisa que eu fiz foi ir para o meu caderninho, tem um caderninho que eu vou rascunhando esses símbolos e vou fazendo os desenhos livres, inclusive meio toscos, vou falar para vocês. Ficou um pouquinho tosco o meu desenho, mas ajuda muito a gente a visualizar um pouco melhor quais são os traços que a gente precisa fazer, qual que é a pegada visual que nós vamos seguir. Então eu fui rabiscando mesmo ali no caderninho e fui conseguindo visualizar um pouco melhor como que eu precisava construir esse leopardo e qual caminho visual eu queria seguir. E depois que eu fiz esses desenhos ali no meu caderninho, eu vou lá para o computador para rabiscar mais um pouco. Então vamos lá para o processo criativo. Depois dos meus desenhos do caderninho, eu fui lá para o Illustrator para fazer alguns desenhos bem toscos também através do Illustrator. O que eu queria fazer, né? Eu precisava compreender se eu queria fazer o desenho desse leopardo por completo, se eu queria fazer a parte da face frontal ali ou se eu queria fazer ele um pouco virado, com o rosto virado, enfim. Então eu precisei ir pesquisando posições diferentes, diferentes tipos de leopardo, para que eu conseguisse ver como que ficaria melhor esse símbolo mesmo e qual que seria a melhor construção para o meu leopardo. E aí eu encontrei essa posição, achei que ela ficava melhor, pois de corpo inteiro ficava muito semelhante ao logo da Puma, relembrava muito um Puma. Então eu decidi ir para a parte visual ali dele um pouco mais de perfil que diz quando está de lado, não sei, um pouquinho mais de lado, virado. E eu achei essa imagem ali que a posição estava muito bacana para o meu projeto. Então o que eu fiz? Fui desenhando por cima dessa imagem traços um pouco mais minimalistas para que eu conseguisse desenvolver esse símbolo e que também ficasse um símbolo visualmente legal e funcional, que quando eu diminuísse, aumentasse de tamanho, ele tivesse a redução e ele me desse possibilidades de criação também, já que esse símbolo vai ser aplicado em diferentes superfícies. Então vocês podem ver que eu fui desenhando de uma forma bem livre também, fui removendo a imagem, colocando a imagem de volta para eu conseguir compreender quais traços que remetiam melhor ao leopardo e que me traziam um bom resultado. Então vocês podem ver que eu vou desenhando, vou girando, vou melhorando as arestas e vou fazendo o meu leopardo de diferentes formas até que eu consiga obter um resultado legal. Então eu peguei ali da internet algumas imagens, fui colocando com fonte, já fui rascunhando para eu desenvolver esse símbolo e ver se ele realmente ia funcionar com a fonte junto, porque de nada adianta a gente desenhar um símbolo sem antes testar a fonte. Então por isso que eu peguei esses símbolos prontos ali da internet e encaixei com a fonte para ver se ia funcionar. E depois que eu vi que funcionou, eu fui desenhando o meu próprio leopardo para ter o símbolo natural e ser desenvolvido por mim. Depois eu fui desenhando ele ali no meu Illustrator, foi um passo bem difícil porque eu precisava melhorar as arestas que eu tinha, eu precisava remover também um pouco de nós da minha forma que estava em excesso e fui refinando esse símbolo. A parte de refinar o símbolo eu considero uma das mais cansativas do processo criativo, porque realmente a gente precisa mexer muito para conseguir obter um bom resultado. Então depois eu fui aplicando esses grids mais circulares para que eu conseguisse trazer um pouco mais de consistência visual para o meu símbolo. Apesar de eu não querer fazer ele 100% perfeito, usando proporção áurea, eu queria desenvolver um símbolo que eu pudesse ver um pouco de consistência visual nele, né? Que ele não ficasse desconfortável de ser visto. Então por isso que eu fiz essa forma e fui utilizando esses círculos para ajustar o meu desenho. Depois eu fui ajustando a espessura do meu símbolo e fui juntando os pontos para que ele ficasse com o mínimo de pontos possíveis. Essa parte do processo de construção de símbolo é muito importante de ser feita, porque se vocês mandarem um símbolo cheio de pontos, acaba tornando o vetor super pesado, o arquivo muito pesado de ser trabalhado. E vocês vão ser criticados pelos gráficos sim, tá? Porque gráfica não curte esses arquivos muito pesados, fica ruim para eles trabalharem. Então é nossa missão como designer gráfico, como designer de identidade visual, fazer esse refinamento do símbolo, trabalhar melhor. Então vocês podem ver que ao longo dessa jornada eu fui diminuindo o máximo possível o número de pontos para que tivesse só os pontos necessários. Principalmente porque o meu símbolo ali tinha essas manchas, né? As pintas do leopardo. E eu precisava tomar cuidado porque ali também iriam bastante pontos. Então eu fiz o meu símbolo, montei, depois fiz todo o refinamento dele, fui fazendo testes diferentes com a mancha, sem a mancha, fui posicionando as pintinhas em diferentes locais para eu ver qual que era a melhor opção para mim. Mas eu definitivamente gostei muito dessa pinta na testa, acho que trouxe mais atitude para esse leopardo. Depois eu fui fazendo o bigodinho dele e vi que não ficou muito bom, que deixou ele um pouco mais infantil e eu queria que ele tivesse essa pegada um pouco mais, não agressiva, mas que ele tivesse essa cara de corajoso, de obstinado mesmo. E eu achei que esse resultado ali ficou impecável, as arestas limpas, tudo conectado e também um desenho muito limpo com os pontos. Depois eu fui para a escolha tipográfica, eu tinha essa ideia de fazer esse estilo de A, mas depois eu acabei abandonando porque eu achei uma forma diferente de fazer e fui fazendo pesquisas de diferentes fontes para eu ver qual que se adaptava melhor ao meu briefing. Então por isso que eu voltei lá no briefing, fui pesquisando, porque eu não estava muito feliz com as fontes que eu estava escolhendo ali. E logo em sequência eu achei uma fonte que eu gostei muito, mas eu precisei estilizar ela depois para que ela ficasse com os adjetivos e com a expressão, com a carinha da obstinada mesmo que eu queria transmitir. E vocês podem ver durante esses testes como que a escolha da fonte ela influencia muito. Primeiro que ela influencia na comunicação e segundo que ela também influencia na construção junto com o símbolo. Então eu vou testando mesmo diferentes formatos antes de eu realmente ver qual fonte que eu vou utilizar para ver como ela se comporta, por exemplo, num brasão, para ver como ela se comporta na versão vertical, horizontal. Eu vou fazendo todos esses testes para conseguir achar a melhor fonte para o meu projeto. E vocês podem ver que elas realmente ficam muito diferentes quando a gente vai fazendo os testes. E eu gostei muito ainda daquela logo que eu escolhi que está abaixo ali daquela maior. eu acho que a Précio, que essa fonte ali que eu estou mostrando no meu processo, ela realmente imprimiu a obstinada. Eu fiz esse ajuste na letra A para que ela ficasse vazada assim dessa forma e eu achei que combinou muito com o símbolo também. E depois eu fui fazendo os ajustes de proporção para que o tamanho da fonte ficasse proporcional ao símbolo e também que ficasse proporcional ao distanciamento entre o símbolo e a minha fonte. E depois eu tive ideia da letra I, colocar essa mancha do leopardo e fiz essa forma de estilização também. Depois eu tive que ajustar o espaçamento entre letras. Esse foi o resultado da construção do símbolo do obstinado e também a escolha tipográfica. No próximo episódio nós vamos fazer a escolha da fonte de apoio, pois a gente vai fazer mais uma versão que é obstinada com a palavra SPORTS junto. Então a gente precisa fazer mais uma escolha tipográfica para que a gente faça essa versão. Mas eu gostei muito da construção, acho que ela ficou bem consistente e depois que a gente continuar esse processo podemos ir para a escolha das cores. Como vocês podem ver durante todo o meu processo, eu deixei em preto mesmo. Acho que vez ou outra acabei colocando uma cor só para ver como que estava de contraste, mas não fiz a escolha de fato, porque eu gosto de trabalhar com o design em preto para depois sim fazer a escolha das minhas cores. Se você está gostando dessa minissérie e está aprendendo com ela, não esquece de deixar o gostei aqui no vídeo, que ele é muito importante para que eu continue trazendo esses conteúdos gratuitos para vocês. Eu vou ficando por aqui e agora vou deixar na tela dois vídeos para você continuar maratonando esse canal. Um beijo e até a próxima! Fala! Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!